Vamos voltar ao vivo lá no local da Aldeia Água Bonita, que começou então esse incêndio nessa última sexta-feira. Seis famílias precisaram passar o final de semana em um abrigo montado no ginásio do bairro Tarsila do Amaral. E é pra lá que nós vamos ao vivo com ela, Mariana Ostenberg. Bom dia, Mariana. A gente tá vendo aí ao fundo da sua imagem toda a cinza que sobrou desse incêndio, né Mariana? Que história triste, que situação difícil é com você. Oi, Jacqueline. Bom dia a você. Ótima segunda-feira a todos. A SAS, que é a Secretaria de Assistência Social, atualizou esse número de famílias que precisaram de atendimento. Dez famílias precisaram passar a noite em um ginásio disponibilizado pela secretaria. Essas dez famílias receberam toda a assistência de sexta pra sábado, mas no domingo puderam retornar aqui pra aldeia. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo voltou no domingo pela manhã, por isso os agentes precisaram vir, os militares vieram pra cá e fizeram o combate. Como vocês estão vendo, toda essa área foi devastada pelo fogo. A gente vê a gravidade da situação e não fica só nessa área, né? Toda a área de mata foi consumida pelas chamas. Eu estou aqui com o seu Luiz, que é morador da aldeia, e o fogo chegou por trás aqui onde fica a horta dele. Sua horta foi atingida, seu Luiz? Bom dia. Eu só fui atingida os pés de mão mesmo, esses pés de árvore lá do meu colega, foi totalmente perdida a horta dele. Foi tudo queimado com o calor do fogo, né? O senhor estava aqui no momento do incêndio? Nesse momento do incêndio eu tinha chegado bem depois, quase já controlado o fogo já, de tardezinho já. Mais desesperador. É, foi. Foi doidora mesmo, só fumaça, não dava nem pra você respirar direito, até pra dormir ali foi mais difícil um pouquinho, mas deu pra dar uma cochilada. O senhor não foi para o abrigo? Não, não, não precisei ir, não. Conseguiu ficar na sua casa? Fiquei na minha casa, tranquilo. Mas é preocupante essa situação? Foi, foi demais. Foi coisa horrível mesmo, foi feio mesmo, assim. Não é brincadeira não, o que aconteceu. Seu Luiz, muito obrigada pelas suas informações. Seu Luiz é um dos moradores aqui da Aldeia Água Bonita. Como eu disse, cerca de 10 famílias passaram a noite de sexta pra sábado no ginásio disponibilizado pela SAS, mas mais de 40 pessoas receberam alimentos, receberam assistências. E a gente tem algumas informações também da CESAL, que é a Secretaria de Saúde aqui do município, que quatro crianças e três adultos precisaram receber atendimento entre a noite de sexta e sábado por conta da fumaça. Entre essas crianças estavam dois bebês de cinco meses que ficaram em observação na Santa Casa por conta da inalação, por conta de inalar essa fumaça, mas já receberam alta. Eu estou aqui com o superintendente da SAS. Superintendente, como que foi essa assistência para esses moradores? Bom dia. Bom dia, Mariana. Bom dia, Jaclyn e a todos que nos assistem pela TVMS Record. Então, a Secretaria de Assistência Social, bem como toda a Prefeitura, a própria prefeita, esteve aqui no local no dia do incêndio. E desde esse momento, né, da sexta-feira, a partir da uma hora da tarde, nós estamos prestando atendimento às famílias, né, aos três barracos que foram mais atingidos, né, por conta do incêndio. Então, a Secretaria, ela entrou com essa possibilidade do acolhimento provisório, como a Mariana já disse para nós, né, já elencou. Nós montamos esse acolhimento provisório para atendimento daquelas famílias que desejaram sair aqui do local, até por conta que era uma orientação da Defesa Civil e da própria Secretaria de Saúde que as pessoas desocupassem o local para não inalar a fumaça a noite inteira. Aquelas famílias que aceitaram, Mariana, elas foram conduzidas para esse acolhimento, né, e aí, como você disse, no sábado pela manhã, elas foram retornando, né, após o café da manhã, o próprio almoço, elas foram retornando para o local. Foram três barracos atingidos, como o senhor disse, né, as famílias, os moradores desses locais atingidos, eles já estão nas casas deles? Sim, as famílias já retornaram para as casas, mas nós estamos acompanhando, né, a Secretaria de Assistência Social, juntamente com a Secretaria de Saúde, tem acompanhado de perto essas famílias, né, inclusive com a concessão dos benefícios eventuais, né, que é o segurança alimentar, a cesta básica, né, os colchões, cobertores, também as famílias necessitaram de ajudas na aquisição de medicamentos e a saúde entrou nesse atendimento juntamente com a Secretaria de Assistência Social e hoje, depois da uma hora da tarde, nós retornamos aqui ao local com as nossas equipes, né, de assistentes sociais e psicólogos, para dar continuidade ao atendimento a essas famílias pelo serviço de proteção e atendimento integral às famílias em situação de vulnerabilidade e risco social. Neste momento, há algum risco para esses moradores? Então, como você viu, os focos de incêndios, né, eles existem, então, e por conta desse calor intenso, né, o fogo pode retornar a qualquer momento, né, mas as equipes estão atentas, né, e a própria população já sabe se surgir novos focos, acionar, né, o corpo de bombeiros e a própria defesa civil. Muito obrigada, viu, superintendente. Então, Jacqueline, são essas as informações aqui na Aldeia Água Bonita. E olha só, a gente lembra também que a CUFA, que é a central única de favelas, está arrecadando doações para as famílias moradoras aqui da aldeia. Eles pedem itens de higiene, como sabonetes, álcool em gel, papel higiênico, shampoo, condicionador, detergente e fraldas, além de leite para as crianças. As doações podem ser feitas na sede da CUFA, que fica na rua Livino Godói, 710, bairro São Conrado, ou pelo telefone, que eu vou passar agora. Pode anotar aí, 67991818142. Eu vou repetir, 67991818142. Então, quem puder, né, contribuir com essas doações, a CUFA está fazendo essa arrecadação. Jacqueline, volto com você. Tá certo, Mariana, muito obrigada pelas informações. O telefone, então, continua aí na tela para você. É o 991818142. Gente, eles perderam tudo. Então, quem tiver possibilidade de ajudar, seja com entrega de produtos ou, de repente, financeiramente, o pouco que você puder, com certeza vai ajudar. Quem saiu correndo de casa e viu a casa, então, em chamas, nesse caso, do Jardim Água Boa. Jardim Água Boa, não como é o seu nome? Água Bonita, Água Boa é lá em Dourados. Então, da aldeia Água Bonita em Campo Grande, então, se você puder, ajude. Tchau, tchau.